Música O motociclista Laércio Souza Leite morreu vítima de um acidente de trânsito na RO 479, a altura do quilômetro 27, quando estava retornando para sua residência em Jiparaná, após passar a tarde de sábado com amigos em um evento de exposição de carros e motocicletas em Rolim de Moura. Um sitiante foi quem encontrou Laércio caído ao lado de uma cerca. O corpo de bombeiros rapidamente foi acionado. Ao chegar ao local, os bombeiros observaram que a vítima não apresentava sinais vitais. Ao perder o controle da motocicleta, Laércio se chocou contra uma estaca. Com o impacto, o motociclista foi arremessado de cima do veículo. Desgovernada, a motocicleta seguiu por aproximadamente 25 metros e acabou parando neste local. A motocicleta é uma Kawasaki 1100, considerada muito potente. O veículo apresentava danos na parte dianteira e traseira, o que a deixou parcialmente danificada. O que chamou a atenção da polícia é que parte da carenagem ficou à margem da via, enquanto que a motocicleta parou longe do asfalto, somente após se chocar contra uma cerca. Amigos de Laércio lamentaram sua morte e informaram que ele era apaixonado por motocicletas potentes.